É, eu tava estranhado, não tem som nenhum. É, ele que deve fazer a configuraçãozinha básica de todos nós. Oh, é isso, não é isso? E aí, ok E aí Olha a brichata aqui, LPLK, LPRP RPLK, LK, LK, LK RPLK, LK, 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 LK RPLK, LK, 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 LK RPLK, LK, 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 LK RPLK, LK, 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 LK RPLK, LK, LK REL, PUTT R Rich Olha, eu ouvi a merda, já era tarde. Olha, eu ouvi a merda, já era tarde. Acertou. O Jardim encaixou certo na cara. O rei ganha! Ronda 3. FIGHT! 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 Ainda debocha, cara. Nasci ontem, será que? Acredito. Ainda debocha, cara. Ainda debocha, cara. Ainda debocha, cara. Ainda debocha, cara. Não é pra dar esses pulos, porra. É só pra dar o socão. Não, eu mandei, só que como eu falei, ele tá mostrando os combos fazendo com o x quadrado triângulo e bola. Valeu, eu tô usando os... Como é que é os... Isso, as gatilhas. Nossa, que mentira. Ainda debocha, cara. Ainda debocha. Ainda debocha. Ainda debocha. Ainda debocha. Ainda debocha. Ainda debocha. Tchau, tchau. Ah, é só que eu falo. Ah, é só que ficou agressivo agora, né? Você sempre faz esse movimento de abaixar quando eu desce o pulo para trás. Ah, é só que eu falo. 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 Eu falo. É só que 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 eu falo. Como que não deu? Porra! E vai na chifrada do corno mesmo. E vai na chifrada do corno mesmo. Nossa! E nunca mais vou fazer. A luta com o que você faz. A luta com o que você faz, eu não quero. Quem você faz. E vai na chifrada. E vai na chifrada. Vão na chifrada. A luta com o que eu tenho. A luta com o que você faz. E vai na chifrada. eu eu te jurava que não ia pegar velho eu vi o pulinho pronto essa hora mas quando eu vi a distância não vai pegar nunca essa porra obrigado é bom quando fazem com você né ah não 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 Olha aí, ainda ia pisar em cima do meu corpo, tá? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh! 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 Carigatou! Uh-huh! Nossa, esse novo carregado ainda, ó. O que é isso? O que é isso? Eu odeio só quando eu caio porque eu fico muito em defesa, meu personagem não faz nada, ele só consegue rolar no máximo. Eu sei lá quem eu pego aqui. Eu vou ter que aprender a jogar com um boneco novo. Foi. Foi. Round 1. Fight! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! Tchau! Jolil! Tchiii! Tchau! 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 E um dos bichos. E um dos bichos. Jinkazama. Wins. Round four. Fight. I'm sick of this. I'm sick of this. I'm sick of this. I'm sick of this. eu tenho um plano cara quase em vida cheia com um lasquinho ainda faz plano julia chang vence round five fight julia chang vence round six fights 10 time 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 Tchau, tchau. Amorai, eu coloco pro bicho defender, o bicho não defende, tá maluco? Jinkazama vence! Round 7 Fight! Tchau! 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 Maria Chang, ganha! Obrigado, espírito. Vai dar uma boa de beijo. Isso.